Orlando, agora nós vamos falar sobre uma coisa que eu acho que você já deve ter notado. As ruas de Belo Horizonte têm ficado mais bonitas esses tempos, você percebeu? Eu tenho até fotografado. Pois é. É que os IPs, principalmente o roxo e o rosa, essas espécies, elas se livram das folhas nesta época do ano para gastar toda a sua energia em flores e assim encher os nossos olhos de beleza. A coloração define a espécie. Os IPs rosa e roxo lançam flores sobre os galhos entre julho e setembro. Um cenário que encanta todos que passam e param para ver. O amarelo e o branco florescem na primavera. Aqui tem uma certa fartura aqui em volta da lagoa e até as variedades de cores mesmo, que agora, para o mês que vem, é o amarelo, né? Então é muito bonito mesmo e compensa o pessoal vir conhecer e prestigiar a beleza dos IPs. Se há beleza nas formas e nas cores, também há no instinto natural da planta que floresce na esperança de se manter viva. Por ter uma raiz mais curta, o IP se livra das folhas e, na época de escassez de água, dedica toda a sua energia para produzir flores. Os IPs não morrem no verão ou no outono. Eles sim deixam a cidade mais viva no inverno e na primavera. O IP tende a ter um pouco de pressa porque ele imagina que vai morrer. Como ele imagina que vai morrer pela falta de água, ele tende a perder todas as folhas para concentrar o máximo de água que ele conseguir nas flores e produzir o máximo de sementes possível. E aí, com isso, ele acaba dispersando o máximo de sementes também nessa época do ano que tem esse período de vento. A florada anual reforça também a temporada de fotos da natureza, condição que aproxima a capital dos moradores. A árvore é símbolo de BH. Quem sabe adiante possa fazer parte do calendário afetivo da cidade, como a florada de cerejeiras em Tóquio, no Japão. A gente deveria ter essa cultura dos IPs, que são uma espécie símbolo para nós aqui no Brasil e principalmente para Minas Gerais. Nosso IP amarelo ainda demora um pouquinho, ele costuma florescer mais para a época de setembro e pegar essa época do ano, porque ele tem uma resistência fisiológica um pouco maior, mas a gente tem que parar cada vez mais para aproveitar essas florações que a gente tem agora do IP rosa e do IP roxo. José Alberto segue este caminho. Ele guarda no celular as cores que vê na rua. Suas fotos na Pampulha e na Praça da Liberdade têm a luz que só os IPs podem carregar. Acho que o lugar mais fotografado que tem aqui em Belo Horizonte nessa época é aqui a praça, né? Que todo mundo vem, morador, turista, todo mundo passa aqui e fotografa, né? Que é uma coisa bonita, enfeita a cidade, né? Música Música